Oi gente, tudo bem? Estou eu aqui de novo e na verdade estou fazendo meu terceiro vídeo porque além de ter ficado longo os outros vídeos, eu deixei de falar algumas coisas e achei importante fazer outro vídeo e falar um pouco mais em detalhes o que está acontecendo. Então, esse vídeo é da semana 36 e na semana 36, assim, para mim foi a semana mais esperada, né? Que é a semana dos 9 meses, né? Nem acredito já que estou no final da gestação, logo logo vou estar com meu baby nos braços, meu Isaac, né? Estou muito feliz, mal espero mesmo para ver a carinha dele. Então, gente, nessa semana 36, na verdade um dia antes de completar 36, no domingo, eu acordei com muita contração, né? Já acordei com contração, né? E acordei cedo para ir para a igreja e eu falei assim, eu vou, né? Porque não sentava as contrações, mas estava, assim, de 10 em 10 minutos e não estava forte, né? Para falar assim, ah, vou para o hospital porque o médico falou para ir mesmo, só se estivesse de 5 em 5 minutos e cada vez mais forte. Então, eu não quero ter esse problema de, ah, estou com dor aqui que já vou para o médico. Quero ter certeza da hora ir. Então, fui para a igreja e continuei com essas dores, né? Até eu ia ficar na salinha para dar aula para as crianças, né? Que eu sou professora de criança e até pedi, né? Para ser dispensada porque a gente abaixa muito e tudo. E então, naquele dia, né? Mas foi um dia muito bom, sabe? O culto foi maravilhoso, assim, sabe? Deus ajudou tremendamente. E nesse dia, eu fiquei o dia inteiro com essas contrações. E só melhorei quando eu fui para casa, porque naquele dia também estava muito frio. Então, o frio estava me fazendo dar essas contrações, que estavam me dando muita dor nos pés. Que subia para as pernas e ia para a barriga, né? Aqui para o pé da barriga, nas costas. E só melhorei mesmo depois que eu cheguei em casa, né? Que eu deitei e estava mais agasalhada. Desculpa. E nesse dia... Então, nessa semana... Foi uma semana, assim, meio... Para mim, foi meio cansativo, sabe? Eu estava se sentindo muito cansada, né? Engraçado que eu quase não estava comendo muito. E mesmo assim, o açúcar no meu sangue estava um pouco alterado, né? E na terça-feira eu fui no médico, falei para o médico. E... Porque eles são bem restritos aqui, sabe? Tipo, se eu tiver... O normal aqui até o máximo é 120 para a grávida. Se eu estiver com 130, ele já ficou super preocupado. Já pergunta mil e uma coisas. O que é que eu estou comendo? O que é que eu estou fazendo? E o engraçado é que eu sempre estou fazendo a dieta certinho, sabe? Tentando sempre comer menos, em porções pequenas. E mesmo assim, eu não... Sabe? Eu estava sentindo que o meu organismo estava mais lento, na verdade. Por isso que estava demorando o remédio, eu agi no meu organismo. Por causa disso. Então, o médico pediu para me tirar quatro vezes, né? A medida do sangue. E... Anotar e levar para ele na sexta-feira. Isso tudo uma semana, duas vezes eu fui no médico. E... É... Fui... Né? Graças a Deus, né? Aumentando... A dose da insulina e tudo. E melhorou, sabe? Tentei... Já controlei mais. Porque... Na verdade, de dia estava mais alterado. E a noite estava muito baixa. Então, eu acordava à noite. Né? Tremendo. Com açúcar, às vezes, chegou até 40. Né? Que você já chega a tremer. É... E eu tinha que levantar e comer. Comer para melhorar. Né? Mas graças a Deus, né? Melhorou. Já estou bem melhor. Já está super controlado. Né? Estou fazendo a dieta certinho. E... O que mais? Então... Né? Nessa semana. Nessa semana 36. É... Um amigo... Um amigo meu. É... A gente começou a conversar no Facebook. No message. E... Ele... Me perguntou se eu tinha tirado já as fotos. Falei que não. Que não ia tirar. Que... Que... Na verdade... Que bebê gasta muito, né? Isso porque nem... Nem nasceu. Então, eu já estava, assim... Um pouco apertada. Então, eu falei assim... Eu não vou fazer as fotos. Foto profissional, não. Eu fiz algumas fotos normal no parque com o meu marido. Né? E falei... Tá bom. Né? Deixa que quando o Isaac nascer, né? A gente tirar as fotos no estúdio e tudo, né? E... Mas o meu desejo mesmo era... Eu queria tirar as fotos profissionais. Né? Primeira gravidez, gestação e tudo. E... Ele pegou e falou pra mim... Não. Vem aqui no meu estúdio. Eu falei... Ah, mas eu não sei. Eu vou falar com o meu marido e tudo. Ele... É... Falou pra mim... Não. Eu estou te dando. É free. Aí, eu nem acreditei, sabe? Nossa, até comecei a chorar. Falei... Nossa, Deus, obrigado. Sabe? Porque... É... Deus conhece, sabe? O nosso coração. E eu... Fiquei tão... Tão feliz, assim. Sabe? Porque... Eu sei que... É... Também foi a resposta de Deus, né? Deus... Deus é maravilhoso, sabe? Usou a vida dele. O nome dele é Alcides Notaro. Né? Depois eu vou postar as fotos do ensaio. E quero agradecer mesmo ao meu amigo Alcides por esse presente. Que Deus abençoe a vida dele. A vida da esposa dele. Né? Que foram super gentil com a gente. Né? Quando a gente foi tirar as fotos. Eu e o meu marido. Né? Então... Não mais foi isso, sabe? O que aconteceu. Que eu lembre... Foi isso. Se eu lembrar... Vou fazer o vídeo agora da semana 37. Se eu lembrar mais de alguma coisa. Eu falo por vocês. Tá? Então eu agradeço a todos que têm assistido os meus vídeos. Sabe que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.